14 anos juntos, sei que ele nunca me amou, sempre me traiu e mesmo assim tô com medo dele me largar. Ai amiga, eu vou te dizer o seguinte, tem pergunta que dá até desgosto de ler, o negócio é... Você quer aí lutar por esse amor único, unidirecional, unilateral seu, e você acha que se em 14 anos esse cara não te respeitou, ele não te amou, ele não te valorizou, ele não te colocou como a mulher da vida dele, você acha que é contigo se esforçando, estando aí por mais 14 anos, é que agora ele vai fazer isso. Sua linda, eu se fosse você não teria medo dele te largar, eu teria medo imenso de continuar exatamente na mesma de lugar que neste momento você está. Sua maravilhosa, isso que você tem se chama dependência emocional, tá? E na dependência emocional você vai enxergar o outro sempre como fundamental, mas eu quero que você confie em mim, em toda experiência de vida que eu tenho. O dia que você de fato se separar dele, você vai descobrir que você sempre pode viver sem alguém que nunca te amou. A dependência emocional faz você aí enxergar um cara mediano, pequeno, como um super-homem. Faz você transformar defeitos horríveis em simples detalhes. A dependência emocional faz você achar que o nome do sentimento que você tem é amor. A dependência emocional te transforma em uma mulher sem dignidade. Entenda, sua maravilhosa, que aquilo que te prende a ele são as faltas que você tem contigo mesma. Enquanto você não tratar essas faltas, você vai continuar acreditando que ele é o grande amor da sua vida. Essa bela porcaria que durante 14 anos nunca te amou. Você não tem amor por ele. Você tem é falta de amor por si. E eu ajudo você a curar absolutamente tudo isso. Através do meu curso Escola Mulher Magnética, que é o pacote de cursos mais completo que há no Brasil. No mundo eu não posso afirmar, mas no Brasil eu tenho certeza absoluta. Que vai ajudar você a ter uma autoestima nas alturas, um peito de aço, blindagem emocional, muita dignidade, amor próprio, poder de conquista. E vai te ensinar a fazer os homens te valorizarem, se apaixonarem por você, te colocarem em primeiro lugar. Onde você vai estabelecer de verdade uma conexão com eles. Mas primeiramente porque você estabeleceu uma conexão contigo mesma. Amiga, o curso que é Escola Mulher Magnética, ele está nesse exato momento com um valor sensacional. São mais de R$ 1.100,00 de desconto. E você vai ter os 25 cursos pelo preço de um, que é o que está dentro da Escola Mulher Magnética. Tudo aquilo que eu já produzi de cursos, de palestras, de livros sobre amor, relacionamentos sobre autoestima. Você terá de forma vitalícia e ainda vai poder parcelar em 12 vezes e com um adicional maravilhoso. 45 dias no Clube da Mulher Magnética, onde você vai poder falar diretamente comigo. Aonde eu vou te dar conselhos maravilhosos. Aonde de forma personalizada o seu caso será analisado por mim. Só que você vai precisar correr e se inscrever. Porque são apenas, apenas 30 vagas. Eu não consigo atender mais do que 30 mulheres por mês. Então, a tua hora é agora. Você vai clicar no link ou no botão abaixo desse vídeo. Vai fazer a sua inscrição. Vai ter esse pacote de cursos. Vai assistir um vídeo por dia. E aí, amiga, eu vou te dizer que não é a mágica que vai acontecer. Mas a pura transformação da tua mentalidade. Da forma como você pensa, sente e se posiciona no mundo que não será mais a mesma. Aí, amiga, eu quero ver ele não ter medo de te perder. Aliás, você que não vai ter mais interesse algum no relacionamento tão pequenininho quanto esse. Clica no link ou no botão agora mesmo.